Item 22. Processo 48.500.000.780.2011.44. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, em face do Auto de Inflação nº 48.2011, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento do disposto na Resolução nº 505-2001 e nos Procedimentos de Distribuição, PRODIST, no que se refere aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras com medições amostrais em 2009 e 2010. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Em 22 de junho de 2011, a SFE lavrou a autoinflação nº 48.2011, por meio do qual foi aplicada a multa no valor de R$ 7.702.512, após constatar que a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, deixou de atender prazo legal para regularização dos níveis de tensão das unidades consumidoras que apresentaram os indicadores DRP ou DRC acima dos limites, no caso a não conformidade N2, e também por não ter realizado a devida compensação financeira aos consumidores afetados, a IAN-3, caracterizando inobservância dos procedimentos de distribuição PRODIST, aprovados pela Resolução 395-2009 e 505-2001. Contra o mencionado aí, a concessionária interpôs recursos administrativos em 3 de julho de 2011, requerendo sua invalidação, alegando em síntese que regularizou a tensão de fornecimento para 45% dos casos detectados e que vem implantando um novo sistema informatizado, visando regularizar tal situação. Ao final, requereu alternativamente a convenção da penalidade de multa em advertência. A SFE, exercendo o juiz de reconsideração, reduziu o valor da multa para R$ 2.060.267, em decorrência da revisão da dosimetria aplicada, conforme constou do despacho nº 369-2012, o referido valor correspondente a 0,10% do valor do faturamento anual da empresa no período de maio de 2010 a abril de 2011. Estado a se manifestar sobre o assunto, a Procuradoria Geral opinou pelo conhecimento e provimento em parte do recurso, mantendo-se o alto de inflação no 48.011 SFE, tal como decidido pela SFE em juízo de reconsideração. É o relatório. A correção posterior dos erros não afasta a materialidade da infração verificada nem a responsabilidade da concessionária pelo descumprimento das normas setoriais. Assim, opino pelo conhecimento do recurso e pela manutenção do juízo constante, do juízo de reconsideração. O recurso foi interposto tempestivamente e, portanto, deve ser conhecido. No mérito, verifica-se que as não conformidades apontadas pela fiscalização foram, de fato, caracterizadas e que a recomendação da PGE merece ser acolhida, se não vejamos. Com relação à constatação da fiscalização, nas medições amostrais realizadas pela CED nos anos 2009 e 2010, constatou-se que 407 unidades consumidoras apresentaram o valor de DRP superior ao DRPM5I, e 367 unidades consumidoras apresentaram o valor de DRC superior ao DRC-M6. Ao analisar as informações apresentadas pela concessionária, quanto às providências adotadas para a regularização da atenção do atendimento das unidades consumidoras, bem como quanto ao pagamento da compensação ao consumidor para os casos em que o prazo de regularização tem ultrapassado os limites definidos pela ANEL, a SFF verificou que das 407 unidades consumidoras que apresentaram DRP superior ao DRPM40, tiveram atenção de fornecimento regularizado após o prazo estipulado pela ANEL. 206 não foram regularizadas e nenhuma recebeu compensação pela regularização fora do prazo. Das 367 unidades consumidoras que apresentaram DRC superior ao DRC-M30 e 9 tiveram atenção de fornecimento regularizado após o prazo estipulado pela ANEL, 286 não foram regularizadas e nenhuma recebeu compensação pela regularização fora do prazo. Em síntese, a regularização da atenção para a unidade consumidoras que apresentaram DRP e DRC acima dos limites não foi realizada em 65% dos casos e foi realizada com atraso em 10% dos casos. Em relação à norma que foi infringida, o item 2.12.2 da sessão 8.1 do módulo 8 do PRODIST, instituído pela resolução 395.2009, estabelece os procedimentos para regularização das medições de tensão. De acordo com o item 2.12.2.1, em caso em que houver divergência para maior do DRC em relação ao DRC-M, a concessionária deve regularizar a atenção de atendimento no prazo de até 90 dias. Já o item 2.13, da mencionada sessão 8.1, estabelece que, transcorridos os prazos normais para regularização da não conformidade e não havendo regularização dos níveis de tensão dos prazos constantes dos itens 2.12.2.1 e 2.12.2.2, a distribuidora deve compensar as unidades consumidoras que estiverem submetidas à tensão de atendimento com transgressão dos indicadores DRP ou DRC e aqueles atendidos pelo mesmo ponto de conexão, de acordo com a fórmula de cálculo apresentada no item 2.13.2. A resolução 505.2001, vigente até 31.12.2009, traz também capítulo relativo aos prazos para regularização dos níveis de tensão. Quanto a infrações cometidas, a CED argumenta que vem implementando processo informatizado, o qual evitará que tais incoerências se repitam. Alegou ainda que, mesmo que tardiamente, tomou as providências necessárias para corrigir as medições das unidades consumidoras afetadas e que, até aquele momento, 45% dos casos haviam sido regularizados. A concessionária, em síntese, entende que, como atendeu a determinação contida no termo notificação, para corrigir as não conformidades, a penalidade não deve subsistir. Conforme se alentou a PGE, o pronto atendimento das determinações não tem o condão de elidir a penalidade aplicada. É que o cumprimento do disposto no TN consiste em dever das concessionárias. Uma vez observada a desobediência às normas setoriais, concretiza-se a infração e abre-se caminho para a abertura do procedimento punitivo. A PGE destacou ainda que não é razoável afirmar, conforme assim o fez a recorrente, que a falta de fiscalização posterior, visando comprovar a regularização alegada, implica a ausência de materialidade da infração constatada. Sobre o assunto, o que é importante destacar é que houve, de fato, descumprimento de obrigação regulatória passiva de aplicação de penalidade prevista na Resolução Normativa 63 de 2004. Conforme relatado, a SFE, em juízo de reconsideração, reduziu a multa para R$ 2.060.267,00, correspondente a 0,10% do valor do faturamento anual da concessionária. No presente caso, verifica-se que a multa é mesmo o meio apropriado para reprimir a continuidade de prática não condizente com a boa prestação de serviço público, mesmo porque a concessionária só agiu após a fiscalização. Sobre o tema, a PGE observa que, com a mera advertência, provavelmente não possuiria a força coativa suficiente para coibir a conduta verificada nos autos. No ponto, ressalta-se que a prestação de serviço com nível de tensão fora dos limites permitidos não pode ser considerada de pequeno potencial ofensivo, o que reforça a tese da impossibilidade da conversão da multa pecuniária em advertência. Assim, considerando que a SFE analisou as condicionantes da abrangência, gravidade, recorrência e proporcionalidade em conformidade com o disposto nos artigos 8º, 14 e 15 da Resolução B3 de 2004, a multa aplicada merece ser confirmada. Então, do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por 1. Conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, em face do Auto de Inflação nº 48 de 2011 SFE, de 22 de junho de 2011, 1. Lavrado pela SFE e 2. Ratificar a multa no valor de R$ 2.060.267,46, valor este que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. O editor decidiu por conhecer, então, em negar provimento ao recurso interposto pela CED em face do Auto de Inflação nº 041 de 2011 SFE, lavrado por essa superintendência, ratificando a multa no valor de R$ 2.060.267,46. Esqueci que eu votei também, viu? Você pode colocar aí. Obrigado.